Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E galera, nós já podemos dizer que essa temporada de outubro de 2019 é a temporada de continuações porque meu amigo, haja continuações, é uma pancada de continuações que vai ter agora na temporada de outubro eu não vou falar de todas aqui, depois eu vou trazer um vídeo falando de todas mas eu separei algumas aqui, até porque outras eu não assisti o anime todo eu não gosto muito de falar do anime, que eu não assisti tudo ou que está pela metade, então eu separei só algumas aqui para vocês mas mais para frente eu prometo que eu vou estar trazendo todos os animes que vão estar saindo tendo suas continuações nessa temporada, tá certo? Mas antes eu quero pedir a vocês, deixa o like, se inscreve no canal a sua inscrição é muito importante, o seu like, ativa o sininho é muito importante aqui para o canal, no crescimento do canal e me ajuda muito no meu trabalho, me incentiva muito você não imagina o quanto o seu feedback me incentiva a continuar então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, as minhas redes sociais, meu facebook e meu instagram me segue lá, porque eu estou direto movimentando meu instagram como eu sempre digo, o facebook nem tanto, mas o instagram está bem movimentado então, sem mais enrolação, bora para esse vídeo para abrir essa lista com os animes que eu separei que vão voltar com novas temporadas agora na temporada de outubro eu já quero falar sobre o som Arte Online Alice's Arte, que eu acho que é assim que se fala Alice's Arte, eu não sei enfim, desculpa se eu estiver falando errado mas o anime está voltando aí, nosso querido queridão, está voltando aí para mais uma temporada ele está todo rebentado aí, pelo que a gente viu aí no teaser, que já saiu e Alice está carregando ele para cima e para baixo porque ele está no estado, praticamente não ele está no estado vegetativo não consegue andar, não consegue fazer mais nada e ele está todo rebentado aí por conta daquele raio que caiu meio que um raio, né, caiu em cima dele quando foi desligado os aparelhos aonde ele estava lá naquela base, naquela plataforma plataforma no meio, né, do oceano e vamos esperar que ele não fique tanto ali naquela cadeira de roda mas eu já sei que vai ficar pela Light 9, né que ele vai ficar maior tempão ali até que a Asuna vai para lá também vai entrar ali, onde ele está, poder ajudar ele porque a Alice tenta até curar ele mas não consegue, nem magia, nada está funcionando então talvez o poder do amor, né vai despertar ele ali ele vai voltar a ser aquele critão, critaço que a gente conhece vai continuar ali adaptando o capítulo 9 até o capítulo 18 da Light 9 que foi dividido, né, em 48 episódios teve os 24, agora vai ter os últimos 24 fechando esse arco da Alice o próximo anime, galera, é o Shokugiki no Soma ele vai voltar aí com a sua quarta temporada eu estou muito feliz porque eu comecei a assistir esse anime recentemente, né eu encontrei ele recentemente comecei a assistir, eu fiz até um react aí do primeiro episódio eu gostei muito e quando eu descobri que ia ter já a quarta temporada eu já sabia, né, que já tinham três temporadas e quando eu descobri que a quarta temporada já estava voltando agora em outubro mano, eu fiquei muito feliz porque, sem dúvida, o anime é muito bom eu gostei muito desse anime assim, eu sou um, eu era um cara, né vou ser sincero em vocês, eu era um cara que não dava nada pra muito pra anime aí de esporte, de cozinha, essas coisas assim mas depois, meu amigo, quando eu comecei a assistir eu me apaixonei por esse tipo, esse tema de anime e eu até falei, né, que quando um colega meu que me indicou esse anime pra me poder assistir eu falei, poxa, mas um pai e um filho cozinhando deve ser chato pra caramba mas eu gostei muito de assistir esse anime e tô muito ansioso pra essa nova temporada eu tô quase terminando de assistir, né quase terminando de assistir as três temporadas e eu quero acompanhar direitinho essa quarta temporada até pra trazer vídeos aqui pra vocês e o mangá desse anime, ele já foi finalizado no volume 36 e as notícias não são muito boas eu não li, eu não vi ainda mas pelo que a galera aí tá comentando pelos boatos que eu tenho ouvido o mangá não terminou do jeito que nós queremos daí os capítulos extra também não deu também deixou muito a desejar, não deu ali não acrescentou muito na história e isso às vezes é meio broxante pra continuar vendo o anime mas eu vou tentar esquecer pelo que a galera tá falando, né desse, do final da finalização desse anime no mangá e me focar mais aí na animação, né nessa quarta temporada pra vir terminar de assistir essas três temporadas e essa quarta temporada tá pra vir aí e um dos animes que eu mais gosto também tá voltando nessa temporada e eu já dediquei um vídeo só pra ele que é o Boku Tachi o nosso querido Nariyuki Kun ele tá voltando aí com a sua segunda temporada que é uma coisa que me surpreendeu muito porque a primeira temporada aconteceu ali na segunda temporada do ano, né de animes ali em abril assim que terminou já lançaram já anunciaram, né uma continuação uma segunda temporada pra outubro e nós estamos aí aguardando e também já tem uma ova aí anunciada pra setembro, né uma nova de 25 minutos que vai ser um tema meio de praia lá e eu tô louco aí pra poder assistir esse anime ele já ganhou um tease aí de um minuto e oito segundos que eu gostei bastante do tease no começo ali focou bastante na fushihara ali eu acho não sei, galera eu acho que vai focar esse o primeiro arco ele deve focar bastante ali na fushihara a de cabelinho azul mas eu me encantei muito com esse anime por causa do Gotobu no Haruobi que é um pouquinho parecido eu também já fiz um vídeo falando da diferença entre os dois que eles não são cópia um do outro mas eu gostei bastante dessa temática ali e o próximo anime, galera que vai receber a sua continuação agora em outubro é o Boku no Hero se você não conhece essa história conta a história de um garoto chamado Midori que ele nasce sem poderes em um mundo onde ter poder é normal e ele quer ser um herói e ele acaba ajudando o maior herói do mundo a pegar um vilão lá e esse herói acaba dividindo o poder com ele e acaba ajudando ele a entrar em uma academia de herói em uma escola de herói e eu falo pra você se você não assistiu esse anime você merece uma costa na moral você merece uma costa porque esse anime é muito bom entendeu? eu ainda não terminei de assistir pega um pau lá porque eu vou me dar uns tapos em mim mesmo porque eu ainda não terminei de assistir não, brincadeira brincadeira a parte aqui antes de chegar em outubro eu tenho certeza que eu já terminei de ver mas você precisa estar assistindo esse anime e essa história ela me lembra muito Black Cover um garoto chamado Asta que nasce em um mundo onde tudo é controlado por magia e ele nasce sem magia e ele quer ser o rei mago o cara que tem mais magia é bem ao contrário enfim mas é isso aí lembrando também galera que em outubro vai vir o anime Nanatsu no Taizai vai ter aí também a sua terceira temporada que provavelmente vai encerrar a história do anime nessa terceira temporada e galera lembrando que o anime Fire Força e Doctor Stone eles vão continuar passando aí nessa temporada de outubro tá certo? então o vídeo é isso aí galera se você gostou não se esqueça de deixar o like e se inscrever porque me ajuda muito aqui no canal tá certo? vídeos novos praticamente todos os dias eu tô postando aqui no canal e eu vou ficando por aqui valeu fui! tchau